Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui insanamente insano do canal Demon Blade E hoje galera, eu vou trazer uma batalha tripla, insanamente insano Entre respiração do som, ferrugem e também o meu centurion Essas três bebidas caseiras insanamente insanas Então galera, quem gostou da ideia do vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta, compartilha E assiste até o final aí galera, pra tá me ajudando E bora lá pro vídeo, receba o melhor Bora lá galera, passo na primeira batalha E aí galera, saiu a mini bay do centurião Não sei qual das duas vezes vai ganhar O primeiro a cair é o ferrugem Pra quem não sabe, essa coisa aí que tá no meio da arena Isso aqui é a mini bay do centurião E o primeiro ponto vai para o respiração do som Que a batalha é valendo três pontos galera, receba Bora lá galera, próxima batalha Centurião Respiração do som E agora Ferrugem Bora ver galera, quando as três tá pegando e vai ganhar Olha o tanto de país que tá saindo na arena Bora ver galera, quando as duas vezes vai ganhar E mais um ponto aí para o respiração do som Tá assolando todo mundo galera Bora lá galera, próxima batalha Centurião Respiração do som Que ferrugem Bora ver galera, quando as duas Bens Tá pegando Bora ver galera, quando as três Bens Vai ganhar E galera, o centurião marca o seu primeiro ponto Lembrando-se, o respiração do som fazer mais um ponto Já é né galera Bora galera, próxima batalha Centurião Respiração do som E agora Venga Meu Deus galera, que batalha foi essa mano Pegou o faísca até em mim galera, receba Mas galera, o grande campeão Dessa batalha tripla Valendo três pontos Foi o Respiração do som Solou todo mundo com sua resistência Insanamente insana Que tá continuando girando aí Então galera Quem gostou da ideia do vídeo Deixa o likezão galera Me desculpa por ter trazido um vídeo meio curto aqui Mas depois galera, vou trazer mais vídeos Insanamente insanos pra vocês Então é isso galera Valeu, falou e fui